As vezes eu morro, me sinto tão encolhido Com meu coração sentido, oh iaia, sem poder explicar As vezes eu morro, me sinto tão encolhido Com meu coração sentido, oh iaia, sem poder explicar Tenho vontade, de gritar pro mundo inteiro Que a vida nem foi dinheiro, não é só discriminar Essa é a verdade, seu moço Mas a vida é um colosso, mas pra mim vale amizade Ai meu Deus, do que dinheiro não vou Camarade, viva meu Deus Viva meu Deus, camarada Viva meu Deus, camarada Quem me ensinou Quem me ensinou, camarada E na capoeira E na capoeira E na capoeira, camarada Viva meu Deus, camarada E na barra pôr E na barra pôr E na capoeira, camarada Viva meu Deus, camarada Ô Vimora, 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 Paraná, cuida de se que vou, Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Ô Vimora, 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 Paraná, 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 Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná O meu bem, vou cuidar de si, ô Paraná Paraná, ê, 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 Paraná, ê, Paraná Ê, ê, Paraná, ê, Paraná, 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 Gua, Paraná Paraná, ê, 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 Paraná, ê, Paraná Vou agradecer a Deus do céu, Paraná, porque me amei, ô Paraná Paraná, ê, ê, Paraná, ê, Paraná É na roda da Capoeira, Paraná, eu sou um jogador Paraná, ê, ê, Paraná, ê, Paraná Era eu, era meu, mano, Paraná, era É com o tempo quando eu te conheci Hoje em dia só vivo a restada de cara fechada, empinando o nariz Reclamando, falando besteira, mas da Capoeira eu não vou desistir Capoeira ela é tudo que eu tenho, foi na Capoeira que eu te conheci Ô menina, chega bem pertinho, olha, escuta direito o que eu vou te dizer Sei Capoeira, tu sabe ouvir, se tu for embora eu consigo viver Eu não quero que tu vá embora, mas se for prometo não chorar Vou embora, vou lá pra Ribeira, joga Capoeira até o Soia Não vai embora, menina, deixa de besteira Olha, eu gosto de você, mas adoro a Capoeira, menina Não vai embora, menina, deixa de besteira Olha, eu gosto de você, mas adoro a Capoeira, menina Não vai embora, menina, deixa de besteira Vem comigo pra Recife, meu Deus, vamos jogar Capoeira, menina Não vai embora, menina, deixa de besteira Ô menina, ainda eu me lembro, tu era contente quando eu te conheci Hoje em dia, só viva retada, de cara fechada, empinando o nariz Reclamando, falando besteira, mas da Capoeira eu não vou desistir Capoeira, ela é tudo que tem, foi na Capoeira que eu te conheci Ô menina, chega bem pertinho, olha, escuta direito o que eu vou te dizer Sei Capoeira, tu sabe, eu não vivo, se tu for embora eu consigo viver Eu não quero que tu vá embora, mas se for prometo não chorar Vou embora, vou lá pra Ribeira, joga Capoeira até o Soia Não vai embora, menina, deixa de besteira Olha, eu gosto de você, mas adoro a Capoeira, menina Não vai embora, menina, deixa de besteira Ei, olha, eu gosto de você, mas adoro a Capoeira, menina Não vai embora, menina, deixa de besteira Ei, vem comigo pra Ribeira, meu Deus, vamos jogar Capoeira, menina Não vai embora, menina, deixa de besteira Ei, olha, eu gosto de você, mas adoro a Capoeira, menina Não vai embora, menina